Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database E hoje eu tenho convidado o Dema, que vocês tanto pedem o Dema As pessoas pedem? Pedem, as pessoas pedem o Dema neste canal Muito obrigada As pessoas vêm com tochas aqui, queremos o Dema, então vamos teinar tudo Não precisa disso, não precisa disso E eu tô aqui, tanto bem Tá vendo gente, tanto bem É que as vezes a gente não grava mais porque as vezes as agendas não batem Apesar de a gente morar na mesma cidade, as vezes a agenda não bate Tem dias que a noite é foda Exatamente, sim Tem dias que o dia é foda, tem dias que a noite é foda, tem noites que a noite é foda A cabineira tá baixo Eu tô descendo, pronto Então é por isso que as vezes a gente não consegue gravar tudo Tanto que a gente gostaria de gravar Mas a gente tá com vários planos, a gente tá conversando em off Então fiquem ligados aí aos nossos planos Aguardem E a gente tá aqui pra fazer um top 3 de melhores momentos da Jill Eu já fiz do Leon, já fiz da Claire, já fiz da galera toda da Ada E agora aproveitando que Resident Evil 3 Remake está aí chegando nas nossas vidas Por que não fazer da Jill, que é uma personagem que a gente gosta tanto E que agora é o momento dela, desculpa aí Você tá usando um cheat, né? Porque na verdade vão ser 6 momentos, né? Você tá usando um cheat pra poder falar mais da Jill, né? Mas eu fiz isso com o Leon também, minha defesa Na época do Leon, eu chamei o Maxon, que é um grande fã do Leon Aí ele falou os momentos dele, eu falei os meus Entendi Então em minha defesa, agora é a minha vez Mas a Jill merece, a Jill merece Eu acho também Então por isso que a gente vai escolher os melhores momentos da Jill Eu vou falar os meus 3 O Dema vai falar os 3 Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal Já deixa o seu like, eu tenho certeza que você é fã da Jill Vai gostar desse vídeo E também compartilha o canal Pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube Então eu quero saber do Dema qual é o terceiro momento dele favorito de Jill Valentine Eu não vou citar o momento, eu vou citar um jogo Que não só é o meu amor Como ele foi a boia onde eu me segurei por muitos anos Olha só Que é o Resident Evil Revelations Olha só Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai comentar mais adiante em outro momento Então esse é um fio que vai se ligar mais pra frente nesse mesmo vídeo Mas é um momento Tem ele e o Indiana Chronicles São os momentos da Jill indo pra cima Momento que ela vai agir e ela vai atrás Os problemas não vêm até ela Ela vai até o problema Então rola toda aquela treta do Chris Ele desaparece e ela vai pro Queen Zenobia A companhia do Parker E é muito engraçado Porque a gente começa a série vendo a Jill numa situação de fragilidade Ela não é frágil, mas ela é salva pelo Barry Depois ela tá sozinha em Raccoon City Passa um monte de perrengue E é muito legal que no Revelations é ao contrário É o Parker que é o desesperado Sim, é verdade Na cena lá que tá enchendo de água Ele tá, pelo amor de Deus, alguém me ajuda Eu faço qualquer coisa E aí ela fala pra ela mandar um Calma, porra Vai dar tudo certo Eu já estive pior, acredite É, calma Eu vou mergulhar e vou pegar o negócio Vai dar tudo certo E eu gosto muito do Revelations Porque ele era, como eu falei Ele foi a minha boia Onde eu me apoiei Enquanto a gente tinha Resident Evil 6 E Operation Raccoon City Eu tava na Revelations Esse jogo é maravilhoso Você tava lá no Revelations Tava, total Eu não tenho nem quadril pra isso Mas eu tava lá Sambando lindamente Assim E lutando por um Resident Evil melhor E assim Eu gosto muito do começo Eu acho o começo do Revelations Aquela atmosfera Eles chegando E o fato dele ir virando Outras coisas ao longo do jogo Sabe Sim E você jogar com a Jill de novo Depois de tanto tempo, né Sim, é verdade Isso marcou demais E queria que marcasse mais Inclusive a Capcom podia fazer isso de novo Podia, né Mas acho que o Revelations Overall, né O Revelations inteiro Tirando a baleia gigante no final É o meu top 3 Terceiro melhor momento da Jill Maravilhosa Diva 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 Exatamente E Miss Pig é a mãe Antes que vocês falem que a Jill No Resident Evil Revelations Parece a Miss Pig Pelo amor de Deus Gente, nunca tinha ouvido falar isso E já estou chocada Por causa do nariz Ela tem o nariz de batatinha Meu rapaz, ela é linda Ela tá linda Mas também essas pessoas que falam Devem ser muito bonitas, né A pessoa que consegue Vestir uma roupa de mergulho daquela E ficar daquele jeito maravilhoso Durante o jogo inteiro Merece um Né Não merece O que falam dela Não, gente Ó Antes de falar de uma personagem Que ela tá feia Que não sei o que Se ela é no espelho Tá bom Fica a dica aí O meu terceiro momento favorito da Jill Eu vou puxar do 1 Porque eu gosto muito De quando ela chega no Wesker Pra confrontar ele Diante de Ela descobrir que ele é o traidor E aí ela tá Na verdade Entre a cruz e a espada Porque tem o Barry também E o Barry tá com a arma na cabeça dela E ela tá tipo Ah, nossa Que surpresa, né Tipo Exatamente como eu imaginava, né Então Eu gosto muito desse momento Que ela começa a confrontar O Wesker E o Barry tá tipo Todo cachorrinho E aí ele vai embora Só que ele finge que vai Na verdade ele volta Pra ajudar a Jill E ela tá falando as coisas, né Nossa Tipo Tudo que você tá fazendo Nossa Desde quando Por quê Por quê Por quê o Wesker, né Então eu gosto muito desse momento Assim Ela tá muito ultrajada, né Ela tá chocada Ela foi montando aquele enredo Na cabeça dela E chegou ali no final Tudo se encaixou E ela tá tipo Muito Nossa Como assim Por quê, sabe Como que Como que isso pode acontecer Além de todas as desgraças Que ela viu naquela mansão Ela perceber que duas pessoas Em que ela confiava Estão contra ela E são dois contra um Até o Wesker fala, né Tipo Da família do Barry Ah, mas não culpa o Barry Tipo Eu ouvi falar que Tipo A esposa dele E suas duas adoráveis filhas, né Podem ficar em perigo Se ele não fizer tudo Que eu mandar E cara É bem É bem triste Se colocar na situação dela Nesse momento Então E assim A gente tinha Raccoon City Como uma cidade de boas Os stars Financiados Pela Umbrella Até que a gente descobre Que na verdade Eles foram atraídos Pra lá Pra serem Servirem de Cobaya De test subjects Porque eles são Os stars no final São pra isso Então Eles estão ali Meio que num laboratório Um açougue, né Exatamente Eles estão servindo também De cobaia Pra aquele laboratório Então é Eu acho que a indignação Tá certa a indignação Sim Tá certíssimo Que nem falam Tá certa a indignação Fê, qual é o seu segundo momento Favorito da Jill? O meu segundo momento Não é bem Um momento da Jill Mas é um momento Da história E ele é muito especial Porque tá todo mundo Envolvido ali Logo depois da Da cena Da revelação dela Não é bem uma revelação Todo mundo já sabia, né É, também vazou tudo Do jogo, né Então No Resident Evil 5 Ali A Jill E aí você tem a luta Primeiro contra o Wesker E aí depois Você tem pra mim Assim Assim, de verdade Eu acho que isso é top 3 Assim, interpretações Dos atores Que fizeram os personagens Que é aquela cena Que a luta Tá terminada O Chris e a Sheva Tão dominados Ela dá uma chave Uma chave de braço Uma chave de perna Sei lá como é que é o nome Nele, assim Tá puxando o braço dele Pra trás E ele fica Jill Pelo amor de Deus Sou eu Acorda E ela fala muito Com a expressão Sabe Tipo O corpo dela Tá fazendo uma coisa E você percebe que Principalmente nos olhos Reparem nos olhos Ela tá tipo Não queria tá fazendo isso Não queria tá fazendo isso E tentando ali Retornar E o Chris No desespero, né Porque ele Vai perder Ela vai arrancar O braço dele Tipo Mortal Kombat Assim E aí Ela consegue Abrir o O macacão Lá Expor o negócio E meio que Dá uma dica Pra ele Assim Tipo É tipo Me ajuda Pelo amor de Deus É aqui É tipo o momento Corra Do Jordan Peele É o olho Que tá falando Porque a pessoa Não pode falar Exatamente Ela tá ali E eu acho isso Muito tipo Ah meu Deus É agora É agora É agora E aí Depois tem toda As continuações Da cena Que eles arrancam O P30 Eu acho Aquilo Toda vez que eu vejo Eu fico tipo Vale a pena Passar por aquele Corredor de Licker Vale Vale a pena O Resident Evil 5 É um jogo Que eu gosto muito E esse momento É o ápice Pra mim O Resident Evil 5 É eu jogo o 5 Esperando chegar nesse momento Do Family Reunion E apesar que eu odeio A tipo Aquela metralhadora Cara que ódio Não O combate eu não curto O combate em si Eu não gosto A cena De você só contra a Jill Sim Eu acho massa Mas o combate Que você tem que entrar Pelos corredores E o Wesker Vem atrás de você Eu acho meio Ele demora demais Se você não matar O Wesker E ficar matando o Wesker Também é um saco Sim Mas a carga emocional Desse reencontro deles Da busca do Chris Por ela E do fato Dela estar presa E o corpo dela Não é mais dela Sim Sabe Ela está sendo Totalmente controlada E ela é uma cobaia Ela nem é uma cobaia Importante Sabe É uma coisa assim Tipo Sim É muito degradante Sim E aí de repente Você tem aquele Ápice de emoções Daquela cena Eu acho maravilhoso Ah eu também gosto E o meu segundo momento É relacionado com esse Então eu já vou até puxar Aqui não vou nem fazer pausa Que é a Jill Depois que ela acorda Pedindo desculpas Pro Chris e tudo E aí ela fala Você tem que parar O Wesker e tudo E aí ele fala assim Tá mas Aí ela Chris milhões vão morrer Você não confia na sua parceira E aí tem aquela Torta de climão Ele olha pra Sheba Ele olha pra ela É o Chris tipo Meu Deus O que que eu vou fazer Tipo Meu A minha companheira de vida E assim Fê eu sei que você Não shippa Não Não shippo Porém eu shippo muito Inclusive eu acho Eu tenho uma teoria Dentro do meu coração Que o coração quer O que o coração quer Que eles já tiveram Alguma coisa Porém como a vida deles É muito perigosa Porque cara No Revelations Eles dão muita pinta Ele tá muito Eu vou te encontrar Jill Eu prometo E ela tipo Não Porque eu tenho que encontrar O Chris Sabe tipo Sei lá cara É muita pinta Eu acho Eu não vejo assim Eu não vejo assim Ai eu vejo Eu não vejo assim Eu não consigo enxergar Ai eu consigo Eu consigo facilmente Eu não consigo enxergar Eu consigo ver os dois Como aqueles amigos Como aqueles amigos que bebem Enxergar E depois vão pra cama Eles se pegam Ai depois quando eles acordam No dia seguinte Eles ficam tipo Mano não Eu acho que é mano sim Mano sim Porém nossa vida é muito difícil Muito perigosa Não vamos fazer de conta Vamos fazer de conta que isso nunca aconteceu Aí talvez na próxima bebedeira Eles se pegam de novo Mas eu Então Eu não vejo esse Eu tô descendo Eu não vejo esse Esse Grande assim É o casal De Resident Evil Assim O exemplo do amor Eu acho mais legal Do que Leon e Aida Leon é um chato Leon e Aida é chatíssimo Sim Sem dúvida E aí tem um momento Também Em que a Sheva Ela tá saindo Aí Jill olha pra ela E fala assim Cuida dele Nossa aquilo Me mata cara Eu fico Ai Não rogo Cacete Olha a tensão sexual Esses dois Inferno Rola uma tensão sexual Isso é verdade Rola Eu tô falando Isso é verdade Tem coisa aí Tem caroço nesse angulo Desde o Revelations Que eu percebo Posso até no 1 Pode dizer que não Mas cara Tem uma coisa Tem Ah tem É quem sabe Eles aproveitem Alguém Finalmente vai pegar Alguém de verdade Nessa série Porque pelo amor de Deus Que galera E eu acho que Em momentos Momentos desesperados As pessoas se apegam As outras E rola assim Por exemplo Eu acho que o Leon Se apaixona pela Aida Pela circunstância Então eu acho que Eles estavam ali Eles não tinham Em quem se apegar E aí quando eles Se apegaram Um ao outro Tanto que assim No Resident Evil 2 clássico A Aida gosta do Leon Não é só a questão fatal De tipo Eu vou usar ele Com a minha beleza Ela gosta dele De verdade Então Por isso que eu acho Que Jill e Chris Como eles estavam Meio que naquela situação Pós-incidente da mansão Muito impotentes Do que fazer Eu acho que eles se apegaram Assim Um ao outro Então por isso que eu Eu tipo esse casal Mas eu Enfim Não é o ponto Da discussão Mas eu não acho Que é essa coisa Do apego Físico Romântico Eu acho que talvez Exista esse sentimento Mas eu acho Que ele é Ele é acima disso Ele é aquela coisa Do A Jill É aquela pessoa Que eu posso Confiar Cegamente Talvez a única pessoa Que o Chris Possa confiar cegamente E ela eu acho A mesma coisa Ela é a Claire Talvez né E eu acho que ela Pra ela é pior Porque ela nem tem um irmão Sim Pra pensar nisso Tanto que É por isso que eu falo O momento que eu citei O U Acima Da porrada Da habilidade militar É o O companheirismo deles Que vence no final Porque A habilidade do Chris De luta A habilidade do Chris De tiro Tudo isso perdeu O que salvou A Jill Foi o Sou eu Sou eu o Chris Você não se lembra De mim Sou eu Sabe Isso é muito forte Eu acho que Tá acima do romance Sabe Eu acho que Eles já passaram Eles já passaram Desse patrão Entendeu A Jill é É a madrinha Do casamento Do Chris Ela não é A noiva A Jill é a Mônica Do Chris E o Chris é o Chandler Não Eu nunca Não consigo ver isso Eu ia achar ótimo Se o Lasse Mas eu não Ah cara Eu vejo O coração que O coração que Não consigo ver Agora eu que vou inverter Eu vou te perguntar Qual que é o seu Momento preferido De Jill Valentine Na história Dessa moça maravilhosa Cara Eu tenho que falar Que é o começo do Três Aquele monólogo Maravilhoso dela Que Ela já tá Numa Uma situação De muita Impotência E é aquela coisa assim Olha A gente sobreviveu A incidência da mansão Que já deixou traumas Porque uma situação daquela Deixa traumas Em qualquer pessoa Imagina Você é assaltado Você já fica traumatizado Sim Imagina você Sobreviver a zumbis Assim né Você descobrir Que tem uma pessoa Infiltrada Dentro do seu esquadrão Dentro do seu trabalho Aí você vai Faz um relatório Pra mostrar pro chefe Da polícia E o cara desmente você Então tipo Você já tá Pistola Pistolita Porque O cara ridicularizou você Pra todo mundo Tipo Jogou os starts Pros leões Uma expressão Que até a gente usou Hoje conversando Então Eu acho que Esse momento Em que ela tá falando Tudo começou Num dia normal E ninguém se opõe a eles Ela falando claramente Da Umbrella Que a cidade é uma cidade Controlada pela Umbrella E que Agora Não tem mais perdão Se pelo menos Alguém tivesse a coragem De lutar E ela fecha os olhos E ela fala Que uma vez Que as rodas da justiça Começam a girar Nada pode impedi-las Eu acho muito bom Você citar Exatamente A fala Assim É incrível É porque É um momento Muito marcante Sabe A gente tinha uma Jill Que era o Izzy Do Resident Evil 1 Que é a Izzy ou Hard Sim E agora Ela vai ter que fugir sozinha Ela não tem ajuda De ninguém Porque assim O Carlos ajuda Ela não é Gente Ela fica infectada No jogo É o momento da Jill É o momento dela E ela tá Pistolita Ela tá Ah choquita Com tudo que tá Acontecendo com a cidade E isso Essa é uma coisa Que eu quero muito Que eles explorem No remake Tomara que eles façam isso O remake do 2 Fez de explorar Assim As relações Os bastidores Os bastidores da coisa Então Aquela coisa que eles fizeram Com o Kendall Por exemplo Aquilo transformou o Kendall Em outro personagem E pra Jill Isso é uma coisa Que eu vi alguém Comentando no Twitter Não me lembro quem foi Falando assim Leon e Claire Chegaram na cidade E aquela não é a cidade deles Eles não conhecem ninguém Eles não sabem O que é aquele lugar A Jill mora lá A Jill Tem uma vida lá Ela podia estar há pouco tempo Em Racco City Não sabemos Mas Assim Quando você mora Na cidade Mesmo que você não conheça A pessoa Mas você sabe Que aquela pessoa É o caixa da padaria O Robert é o cara Da loja de armas Ele fez a Samurai Edge Pra nós Ele é parceiro lá do Barry Tem o fulano da farmácia Sabe Eu ia muito no cinema Então eu conheço Lanterninha E aí de repente Essas pessoas Estão mortas Sabe o que eu quero muito No 3? Eu quero ver a Jill Entrar na sala dos Stars E falar alguma coisa Olhar e falar assim Cara Eu imaginava Eu tenho a última memória Desse lugar aqui Totalmente diferente Sim Sabe Tipo ela imaginar Os colegas E ver a sala agora vazia Bagunçada Destruída Destruída Nossa E sabe Essa coisa do assim Ela vai estar andando na rua E ela vai entrar Na loja do Kendall Porque ela acha que Lá ela vai encontrar munição E aí a filha do Kendall Tá transformada Lógico que assim Eu tô dando um exemplo A cronologia não se encaixa Mas Entendeu A filha do Kendall Tá transformada E aí ela vai entrar Na loja de Rosquinha Que ela ia todo dia de manhã Comprar café Na donteria É Ela ia todo dia lá Comprar café E aí de repente O menino lá Que tinha um crush nela Tá transformado em zumbi E ela vai ter que meter Um tiro na cabeça dele Sim Isso é um emocional Por trás Muito grande Que eu espero Que eles explorem E essa cena Mostra muito isso É tipo a Jill Falando assim Meu Deus Olha o que aconteceu Olha o que Aquele incidente Sim Olha a proporção Que tomou Ninguém fez nada E agora Tudo foi pro inferno Todo mundo Eu também E eu só posso Fugir daqui agora O que me sobrou É fugir daqui Eu tenho que salvar A única coisa Que eu ainda tenho Que é a minha vida Sim Então e assim Eu acho Esse momento Muito importante Porque esse monólogo Dela Ele marca Toda a indignação Eu tinha falado A indignação dela Logo que ela descobre Da Umbrella Do Wesley Do Barry Tudo Triplicado Porque agora Virou escala Da cidade toda Não é só uma Mansão E todas as pessoas Que ela conhece Provavelmente estão mortas E a única pessoa As únicas pessoas Que ela confia Estão longe dela É muito forte Sim Mesmo que ela tenha escolhido Foi uma escolha dela Ficar Sim Mas ainda assim É terrível É uma situação terrível Que ela está envolvida Total E agora com o re-engine Com a captura de movimentos Isso tem um potencial Para ser Muito absurdo Sim Muito, muito, muito absurdo É só a capa Não saber fazer Ela tacar a faca E o queijo na mão Tomara Vamos acreditar E confiar Bom, e agora Vamos encerrar então Com o chave de ouro O momento favorito Do tema De Jill Valentine Você falou do começo De Resident Evil 3 E eu vou Pro final Que aí Você tem Todos esses Movimentos Esses sentimentos Que a gente citou aqui Essa indignação Esse aborrecimento Essa tristeza Potencializados Por tudo Que ela passou E pelo fato De agora Ela achar Que ela vai morrer This is it Eu vou Ser vaporizada Fugir tanto 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 Fugir tanto E eu vou morrer aqui E então Eu vou levar Esse Posso Pode Esse Fela da puta Desse Nemesis Comigo Cretino Desgraçado Você quer stars Eu vou usar Sua frase No vídeo Do NGP Assistam Enfio stars Lá Lá Nemesis Você quer Estrela Eu vou te Dar estrela Até porque Ele meio que Já virou Um É um Então Isso já Tá E ela Tipo assim Atirando com a mão Só Sabe Ela Ela tá quase É a catarse Do jogo E também É um momento Que eu espero Muito ver No remake Porque de novo Captura de movimento Re-engine Cenário maravilhoso Gráficos incríveis É aquela coisa Do Eu vou morrer Mas você Vai comigo Exato Eu vou te matar Você veio aqui Pra me matar Você não vai conseguir Sou eu que vou te matar Sim Sim Nossa No fim Acaba tudo bem Sabemos O Berzo Vem buscar ela Mas naquele momento Ela tava assim Ela não sabia ainda Ela ainda não sabia Então ela tava Tipo Ok Sim É isso aqui Tanto que Quando ela desce Ela fala assim Pro Carlos Acabou o Carlos Aí ele Do que você tá falando Tem um helicóptero Procurando por você Então É incrível Assim É Nossa Carma Carma faz coisas Boas Para pessoas boas Não é verdade Então Ela lutou Que nem a condenada Achou que ela ia morrer Mas no fim Felizmente Ela sobreviveu E é aquela coisa Sabia onde eles estavam Se metendo Eles correm pra mansão E de repente Tudo acontece com eles E aí de repente A Jill tá em prisão domiciliar E a cidade começa a virar um inferno E ela tá reagindo A isso Sim É a última vez que ela reage Porque no Revelations É ela que tá indo caçar o problema No Umbrella Chronicles É ela que tá indo atacar a base da Umbrella No Recinto Ela foi capturada E foi infectada Foi Mas foi ela quem foi na mansão do Spencer Faz parte do trabalho Sim Morrer Morrer Ou se lascar Sim Foi ela quem causou São situações que causaram Ela assumiu o controle da situação E eu vou até mais além Esse é o momento que a chave gira Vou mais além Eu acho que assim O Chris quando ele comprou a briga Ele comprou sozinho Aí ele foi convencendo a Jill Até no diário dela Assim Ah Eu fui no apartamento do Chris No meio da noite Ele me ligou pra ir lá Aí ele mostrou tudo pra ela Ela deve ter falado assim Pra ele Chris Deixa essa porra quieta Não Ele falou Não Não vou deixar essa merda quieta Nossa Nossos amigos morreram Aí ela falou Cara Vai morrer daqui a pouco Somos nós Então tipo Deixa essa merda quieta Não Faz o seguinte Eu vou lá com a Europa Tá Estão dizendo aí Que tem provas De ter um laboratório aqui Você fica pra investigar Ah Fica Claro Investigo assim Investou o cacete Então Sabe aquele negócio Tipo Tá bom Tá bom Já que você quer Tô concordando com você No final do 3 É Ela viu a vida dela Ah é O Chris tava certo O tempo todo Se vira do Cinza Exato Então Realmente O Chris tinha toda razão A Umbrella foi longe demais Dessa vez É aquela coisa De O fulaninho da padeira Tá tudo explodindo Tá tudo Acabou Ela não tem nada Falando que você Ela não tem nada A não ser a própria vida Só que agora ela vai Não que ela já não fizesse isso antes Mas agora ela vai dedicar a vida dela A acabar Com a Umbrella E acabar com isso Sim Total Total E eu gosto muito também Desse momento do final Eu acho que eu puxei o começo Porque o começo abre Essa indignação Porque depois que o Chris vai embora Ela fica Putz Será que eu não devia ter ido junto Sim E aí depois A gente vê que Ela vê que O Chris Tinha razão Hashtag Chris tinha razão Sim É verdade É verdade E tomara que a gente veja mais Da Jill A partir de agora Porque ela é Um personagem tão importante E ela aparece tão pouco Em relação aos Aos outros Chris, Leon Você sabe que eu tenho Minha própria fanfic Do Resident Evil 8 Gosto muito dela E é Jill e Leon Investigando a morte do Chris Primeiro que eu acho poético O Chris acabou com a Umbrella A New Umbrella Vai acabar com o Chris Acho poético Sim E eu acho que Meio que O Chris talvez não se importe Tanto com a própria vida Mais Porque Ele Chegou a colocar Chegar na cara do filho do Wes Que ele falar Foi eu que matei seu pai Ele tem todo o direito De me matar Se você quiser A vida dele Ela está a serviço É O Chris já está Meio que por as mortes A vida dele é um É um artigo Para ser usado Na luta dele Só que a Jill Não pensa assim Então eu acho que Seria muito legal Ela estar indignada Né Pelo Chris Chegar perto demais Eu não sei se você gosta De Game of Thrones Mas Não, não gosto Mas eu espero Eu vou dar um spoiler Aqui do primeiro livro Que é a morte do Ned Stark Que vira tudo na história E eu acho que seria importante Ter uma morte impactante Como a do Chris E não de um personagem pequeno Porque a gente precisa perceber Que os personagens Não estão a salvo Pelo efeito do protagonismo Sim Porque senão Tem mais graça A gente precisa temer Eu sempre falei isso De 24 horas 24 horas É uma série Que desde a primeira temporada Deixou muito claro Que ninguém está seguro Talvez O Jack Mas O que eles fazem Com o Jack também Só faltou Só faltou matar Exatamente Porque todo o resto Aconteceu com ele É que no Game of Thrones Também Que ninguém Você vai se apegando Com o personagem E ele morre Você tem essa noção De que a qualquer momento A coisa pode virar De cabeça pra baixo Eu queria muito ver isso Em Resident Evil Infelizmente É uma coisa que a gente Não tem na série O Chris já teve vários momentos Assim Morre ou não morre Morre ou não morre Morre ou não morre Então eu acho que agora Tá na hora Tá na hora E é quase uma repetição De conceito O tempo todo Ele tá desgraçado Aí ele volta Tá tudo certo Aí depois no jogo seguinte É Então É esse negócio do Ah tudo bem Ele é o protagonista Não vai acontecer nada com ele Aí você fica Mano do céu É Quando você menos espera Exato É isso que eu quero E olha que o Chris É o meu personagem favorito Mas eu acho que pelo bem da franquia Vale a pena sacrificar Eu acho também Desde o 26 Eu penso isso E vocês gente O que vocês acharam Dos nossos momentos aqui Que a gente escolheu da Dio Posta aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês concordam Se vocês discordam Quais são os de vocês também Posta aí embaixo E não se esqueçam De visitar o NGP Faz aí o Jabazão Nós estamos lá Quase todos os dias Com vídeos Com gameplays Com reviews Falando muito de Resident Evil Falando muito de outras coisas também Mas não adianta Resident Evil Tá no coração E eu Todas as estradas Me levam de volta A Resident Evil Então eu acabo Eu tô jogando FIFA E aí de repente Eu tô jogando FIFA Falando de Resident Evil Então Acessem lá Newgameplus.com.br Estamos no Youtube Estamos nas redes sociais Confiram lá Que é legal A gente fala muita bobagem Bem engraçado Os links vão estar na descrição E também vai ter um card Pro canal do Dema Tá em algum lugar aqui E no final também Vai ter uma tela final Com o canal Do NGP Então se inscrevam lá Que também Teremos vídeos Lá também Sim Então Quem sabe Passa lá Passa lá pra você ter uma surpresa De repente você encontra De repente você encontra uma pessoa conhecida lá Uma pessoa que vocês conhecem muito bem Quem sabe Não sei Vai que acontece Clica lá Vê lá De repente Dá uma passada Vai que E aí vocês sabem Eu tinha que ser realista Também É Exatamente Então é isso galera Beijo Até o próximo vídeo E tchau Tô descendo Eu vou subir a cadeira Toda vez Gente Será que tá com problema? Ela tá descendo Tenta dar uma travada Levanta Vê se ela puxa Até em cima Aí Foi Agora travou Agora não desce mais Tenta dar uma travada Tenta dar uma travada Tenta dar uma travada E aí Tenta dar uma travada